Oi pessoal, bem-vindos, hoje eu vou tentar ensinar a vocês um jeito simples de a gente disfarçar essas varetinhas que ficam aparecendo quando a gente tem um desvio manual ou mesmo um desvio automático então basicamente vocês podem procurar aqui nos vídeos do canal eu ensino a fazer esses tufinhos de de grama estática tá ok e basicamente a minha ideia foi a gente passar um pouco de cola branca aqui na haste eu vou fazer aqui agora para vocês desculpa tô filmando com uma mão só legal então a gente quiser disfarçar a gente passa uma gotinha de cola branca aqui pode até pegar um pouco no na parte plástica e aí a gente escolhe um tufinho de grama igual esse que eu peguei aqui e vem com uma pinça aí deixa eu pegar aqui com a mão esquerda a gente vem aqui com uma pinça e apoia no desvio quando isso aí secar vai ficar alguma coisa parecida com isso que permite a mobilidade do desvio vocês estão vendo mas fica uma coisa bem mais discreta querendo a gente pode vir com um segundo tufinho aqui na lateral um pouquinho mais de cola branca e fazer mais um disfarce para o desvio alguma coisa assim estou fazendo aqui provisório mas depois vocês fazem com mais cuidado entrando um pouquinho embaixo daquele e aí quem olha de cima simplesmente vê uma vegetação não vê mais o desvio sendo que ele continua funcional então é uma ideia simples divulguem para outros grupos de modelismo e não se esqueçam que tem um um vídeo sobre grama estática explicando a fabricar os tufinhos e também de uma forma bem simples se inscrevam no canal e obrigado por curtir um abraço fiquem com Deus